Vou ler a API Saúde, Pedro Beirão é o Diretor-Geral. Sim. Como é que vocês funcionam? De forma concreta. Ok. A API Saúde, dando exemplos concretos, nós trabalhamos no setor da saúde. Se alguém está à procura de um medicamento, pode entrar na API Saúde, é um aplicativo gratuito, e procurar o sítio, a farmácia onde tem o medicamento, o preço, e reservar esse produto através da API Saúde de maneira gratuita. Ou seja, não paga nada por usar isso. Também possibilitamos a marcação de consultas através do aplicativo. E o que fazemos, basicamente, é facilitar o acesso a serviços de saúde a nível nacional. Neste momento, para os produtos, estamos em Luanda, Benguela, Uambo, vamos brevemente para o Ila. E é pronto, somos uma plataforma digital, uma empresa bastante digital, mas que queremos facilitar o acesso das pessoas à saúde, que às vezes a informação, procuramos um medicamento, às vezes é difícil, muitas vezes é difícil de encontrar, sobretudo agora. Portanto, aí nós já aparecemos e temos, felizmente, temos continuado a crescer também. Como é que o mercado recebeu o vosso trabalho? O mercado, nós começamos de maneira paulatina, nós começamos por recolher informação de estabelecimentos de saúde a nível nacional, mais de 2 milhões de 18 províncias. Portanto, o mercado foi ouvindo, foi vendo e, assim que fomos pondo produtos, como, por exemplo, das farmácias, foi uma adesão muito rápida e muito interessante. O que nós achamos é que existe ainda um potencial de mercado que queremos explorar, que é bastante explorável e que, pronto, queremos ir um bocado mais rápido. E acreditamos também que os momentos da diversidade são momentos em que as pessoas têm mais aptidão para novos serviços. Qual é a vossa força de trabalho, direta e indireta, que vocês proporcionam? Nós, diretamente, portanto, temos mais de 20 pessoas, nós somos uma empresa bastante digital, mas, portanto, de entidades e pessoas que trabalham com a Pisaúde, temos a falar de mais de 100 pessoas a trabalhar diretamente. A nível dessas províncias? A nível dessas províncias e a nível nacional. Ok.